Hello doido, hoje estou aqui para animar para vocês um vídeo super legal que vai ser um vídeo que eu já fiz um zoom parecido aqui no canal mas eu tive uma ideia ainda melhor então se você quer saber o que é fica até depois da abertura antes de começar e de explicar do que vai ser o vídeo clica muito no like se você ainda não for inscrito se inscreve e ativa o sininho e coloca na opção todas para você não perder nenhum vídeo porque vão sair vídeos muito legais agora estão prestes a sair vídeos de material escolar material escolar não, material escolar então aguardem e ative o sininho para você não perder é isso enfim gente, é o seguinte as vezes eu olho no pinterest eu acho que é no pinterest e no instagram ideias de coisas, enfim e eu sempre vejo que organiza o celular por cores então eu resolvi fazer isso também deixa eu ver se eu acho aqui no pinterest para mostrar para vocês como é que é mais ou menos tipo assim, olha tá focando, gente ai! é tipo assim por cor azul e colocar no nome das pastas algum emoji da cor, entendeu? então eu vou aqui desorganizar bastante, meu celular todos os meus... opa, deixa eu ver cá todos os meus ABBs estão aqui eu não sei se eu começo organizando logo, tipo, fora das pastas ou eu organizo logo colocando nas pastas mas, enfim, olha aqui esses são os ABBs então, vamos organizar pelas cores azul, né? bastante azul vermelho vermelho, mais vermelho é... branco verde, verde, eu falei verde amarelo, tem mais amarelo? tem... não a gente pode pegar pelas cores que mais tem tem uma cor... tipo, o Notas, ele tem amarelo só que a maior parte é branco só que tem um pouquinho de amarelo mas... aí então já... tipo, o relógio tem branco, preto o Notas tem branco e amarelo claro, o vídeo tem branco, preto e vermelho o Google Photos tem colorido o que eu faço com os coloridos? aí fica uma questão nunca vamos saber o Color Switch tem um bando de cor eu não sei o que fazer tá, vamos organizar logo os mais óbvios óbvios que são os azuis então, bora pegar aqui ai, que isso? não sou acostumada ainda com isso, gente vou pegar aqui e colocar o meu... saco! vamos colocar aqui nessa pasta os azuis isso é considerado um azul, né? aqui é... Shazam message esse é um azul mais escuro, mais conta safari opa mail Google Tradutor acho que é contado como branco, né? que a maior parte é branco então, atalhos iMovie e só, né? tem também esse sticker.ly não tem mais azul, né? ah, tem esse aqui acho que a gente conta como azul, né? a gente pode colocar azul e roxo porque só tem um roxo que é esse daqui então, bora colocar o roxo pra ela também, que é uma cor semelhante ao azul eu acho tá essa é a primeira pasta vou até colocar aqui como primeira e eu vou colocar o dela com algum emoji azul pode ser um... um coração azul a boca dos corações aqui agora vem a questão eu coloco... o que que eu faço com os coloridos? porque tem uns dois coloridos que é o color e o Google Photos o que que eu faço com esses dois? tem preto também, né? tá bora colocar os pretos vamos pegar aqui e colocar os pretos no caso é o Tik Tok o polar esse daqui eu vou excluir porque eu não uso relógio também o negro preto aqui e o color também vai e o... o alete sei lá como fala isso o alete tá esse é o preto então não tem coração preto beleza vou colocar aqui também no lado do azul negócio eu vejo que posição fica melhor porque tipo tem os aplicativos que eu mais uso e tal e também tem esse daqui de baixo gente que eu não vou tirar daqui que são os que eu mais uso mesmo eu já até tinha colocado aqui e ficou sem querer os cinzas que esses que tipo são que as vezes eu uso que é a câmera calculadora e ajuste sabe então aqui ficam os que eu mais uso tá agora vamos pros brancos que eu acho que todos aqui são brancos são encontrados como brancos e eu acho que o YouTube Space o YouTube Space já o YouTube Studio eu acho que ele vai pro vermelho então bora pegar aqui o vermelho que chaco e vamos colocar a parte logo de vermelho o Clue pera lá o Clue ele vai pro vermelho ou vai pro branco eu acho que ele vai pro branco né ó aqui tem um bando de vermelho eu acho que a gente já que a gente fez uma exceção e colocou um roxo na pasta azul eu acho que a gente também devia fazer a exceção e colocar os laranjas e amarelos nos vermelhos eu não sei se eu tenho o clube de amarelo mas faria sentido então bora focar então bora pegar esse aqui que é laranja colocar aqui também tipo cores de fogo né eu acho que é isso eu acho que esse é enquadrado no preto Netflix então bora colocar no preto tá aqui ficou a pasta vermelha aqui vamos colocar o coração vermelho aqui e o laranja e o yellow hearts então aqui eu também devo colocar um coração roxo que vai que né nem lembro daquele aplicativo mas vai que eu lembro agora tem os verdes e onde é que isso se enquadra meu pai eu acho que se enquadraria eu vou deixar ele porque ele é roxo e amarelo roxo, rosa, sei lá então eu vou deixar já que o rosa é parecido com o vermelho eu vou deixar aqui vamos ver como fica pera ó ficou legal ficou legal ficou legal agora verdes né esse joguinho que eu quase não jogo mas as vezes eu jogo e o spotify eu acho que vai pro preto ou pro verde eu não sei pera lá deixa eu pegar é, eu acho que ele ficou melhor no verde e vou colocar um coração verde existe coração verde né por favor existe green heart ok e vamos colocar ali junto com os amiguinhos dele aqui tá e agora só sobrou os brancos nossa que fácil acho que branco é o que mais tem né acho não tenho certeza é, acho que notas vai ser enquadrado mesmo aqui agora aqui ingresso.com youtube studio aí a gente não vai ficando muito rigoroso ah, será que só entra aqui ou não porque tipo já tá na outra parte já não fica muito aparente a quem vê, sabe olha só meus amigos vemos aqui uma organização bela e linda será que fica legal se a gente colocar está aqui organizado faixinha blue olha só faixinha preta black bem dark faixinha vermelha faixinha verde e faixinha branca que é a maior ficou certinho duas páginas e aqui embaixo ficou o youtube o whats o instagram e esses três aqui que não proporcionalmente ficou as cinzas mas gente se vocês quiserem fazer isso façam organizem e me marquem postem nos stories e me marquem lá no instagram porque se não se você não me segue no instagram o que você está fazendo da sua vida vai lá me seguir aí é a minha senhora se inscreve no canal aqui se você ainda não for inscrito e ativa o sininho pra você não perder nenhum vídeo que tem vídeo muito legal chegando já falei isso meu beijo mas eu gosto de dizer tem vídeo muito legal chegando então se inscreve aí e também pra me motivar porque quanto mais você se inscreve no like e mais vídeos que estão gostando mais eu fico feliz e motivada pra ver mais e também todas as perguntas e interações que eu faço com vocês aqui no vídeo me respondam lá no instagram ou em alguma das minhas redes sociais no direct ou comenta na minha foto mais recente enfim é isso gente obrigado por tudo e até o próximo vídeo se eu peguei um beijo tchau amo vocês cara eu nem mostrei pra vocês gente pera lá olha essa minha blusa não tem nada a ver com vídeo mas é das pretty poison pera lá olha aqui ai pretty poison uma blusa nova lá da petica gente adoro as blusas da petica olha que maravilha olha que coisa linda é isso gente tem nada a ver é isso gente não sei se pode olhar essa vai ou não 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 se eu for eu for que ela ou na gente ela coisa ela 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 lua